E aí pessoal, beleza mesmo? Aqui quem fala é o Nias e vamos continuando com o Woody of War para Play 2, o primeiro dublado e legendado em português. Vamos então aí, continuando, seguindo em frente. A gente acabou de falar com a Atenas e ela disse que o Kratos seria o cara que iria lutar contra o deus da guerra, que é o Ares, por ela. E então, se ele fizesse isso por ela, ela iria perdoar os pensamentos ou então apagar os pensamentos que ele tem, que perturba ele, que não o deixa em paz. E essa é a moeda que ele quer, ele quer ter paz. Vamos ver o que vai acontecer. Que jogo, hein? Que jogo, cara. Jogo de 2005 me faz, me faz aqui me arrepiar todinho. Destrua Ares e os deuses vão te perdoar o seu passado. Ok, o Kratos aqui é o... É o pau-mandado de Atenas. Esses caras aqui são fortes. Uh, esses aqui são mais fortes, viu? Tenho que conseguir fazer com que eles não reajam, viu? Ah, meu, eu tô esperto, viu? Nada disso. Ah, tá, eu tenho... Eu tenho isso aqui. Agora é só nós dois. Kratos sendo Kratos. E isso aqui não é nada ainda, viu? É, parece que tem alguma coisa aqui, né? Ok, eu acho que não. Vem brincar com o semi-deus, hein? Muito bem. Muito bem. Eu acho que tem alguma passagem secreta pra ali, né? Ou é pra cá, sei lá. Não. Será que dá pra gente pular por aqui? Olha, dá pra gente pular. Eu acho que dá pra gente vir pra cá. Não, não dá pra fazer nada por enquanto, não. Vamos embora. Ah, tá, tem algum... Ei! Eu pulei aqui e parece que vai dar certo o que eu queria fazer. É sempre bom pegar essas passagens secretas porque você ganha itens especiais. Eu tenho que me concentrar aqui, senão eu vou levar pau mesmo. Ok. Ok, vamos voltar. Olha, eu queria vir pra cá e acabei conseguindo. Muito bem. Muito bem. E aí tu ia nadar ali pra quê, meu irmão? Lembrando, pessoal, um gostei ajuda bastante. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, comentem, compartilhem. E... Vamos nessa. Caramba, um bichinho tão fraco como esse é tão forte perante um ser humano comum. Nossa senhora. Isso aí é pra gente ter uma impressão de como o Kratos é forte, viu? Eu já sei das manhas aqui dos Paranauê, meu irmão. Ai? Nem tanto, né? Não. 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 Pressione rapidamente para matar o Minotauro. Entendi. Ah, o Minotauro. Legal. Oh, as perninhas dele. Parece um frango assado. Engole isso aí agora. Nada disso. Olha o frango assado É muito louco isso aqui Mais outro Não vai me pegar não Eles são fortes Se pega Como é difícil As vezes fazer isso Ok Bichinho chato e mais legal Ao mesmo tempo Ok Energia para a gente poder usar o especial Que o Poseidon nos deu Espero pegar mais pela frente Júlio, as reforçam as reforçam Ares trouxe essas beijas para a Atene Sem ajuda a cidade vai cair Nossa Sumiu Como assim Calma aí Eu vi alguma coisa aqui Ah tá, aqui é life Eu não vou pegar agora não Porque Não seria inteligente, né Oi amiguinho Você quer o que comigo? Quer dar um beijo, é? Acho que não Acho que não Isso aqui em hard deve ser uma loucura, viu? Caramba Mal matei um Já apareceu Outro Eu já tenho aqui as manhas Meu irmão Eu quero estar com a bunda de fora Que isso Ok, consegui Pega ele Pega ele Nossa senhora Esse jogo é incrível em qualquer plataforma Seja play 2 Play 3 Ou play 4 Sempre desvia ao contrário da mão dele que vai atacar É, parece óbvio, né Mas Às vezes Às vezes Às vezes a gente não percebe isso Oh Viu? Ai, me enganando Eu pensei que Que não ia repetir o botão É, dessa vez A sequência de botões Foi diferente, viu? É Que luta, hein? Quando a gente pensa que Teve uma boa luta Aparece uma melhor É Life aqui Por enquanto Eu não preciso Me preocupar Epa Não vai cair não Pelo amor de Deus Não Também não preciso Ah, eu lembro que eu tinha que bater aqui Ah, se ele fica embaixo Não ia ser legal Ah, medusa Pensa na bichinha chata E feia também É, eu tenho que pular Ah, eu vim daqui, né Calma aí Ah, eu tenho que pular no mais baixo Para poder conseguir subir nos outros Oh Muito bem Muito bem Essa terra Essa terra aí Embaixo Dos pés deles Em todo lugar Dava a impressão Da qualidade do jogo, né Ei Cara, eu estou muito aqui Disperso Vamos nos concentrar um pouquinho Aqui Para não perder tempo Ah, a terra aí é debaixo das pernas Ok Espero que ele não caia de novo Oh Ok Tem alguma coisa ali funcionando Quem é esse agora que vai aparecer? Vou pegar Todos os orbs que eu puder aqui Deixa eu dar uma olhada aqui No meu menu Se eu consigo evoluir Vai, 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 vai Você consegue Vai Opa Blade of Chaos Level 2 Novos movimentos É, o L1X eu lembro O R1 não lembro Ele já pode virar Ele pode ativar Tipo um poder de deus Aqui Nova habilidade A fúria Acho que é a fúria espartana Entendi Entendi, madame Ok Afrodite Kratos Kratos Os deuses estão contentes Com o seu progresso Mas suas habilidades Não serão bastante Para derrotar Ares Eu ofereço o poder De congelar os seus inimigos No lugar em que eles estão Mas Você precisa merecer tal presente Ah, isso é fichinha Para ele, né Meduz A rainha das górunas Traga minha cabeça Dela, Kratos Eu darei a habilidade Dezesseis De poder Bichinha feia Viu Oh, legal Já posso usar Esse aqui Já Fica massa Não lembrava que era assim Não Achava que era Ele ficava amarelo Ó É, bem simples, né Com o poder Você adquiriu Não sei o que Da Medusa É, a história principal Tá traduzida Mas algumas partes Não, né Ok L2 quadrado Ativa o poder Ah Muito bem Não Nada disso Ok Isso aqui vai ajudar Bastante Sim, na hora das animações Quando eu tenho que legendar Ou dublar Perde muita qualidade O vídeo Viu Mas de resto Tá legal Ah, eu gostei disso É, só que gasta energia Poxa Que nostálgica Essa Essa trilha sonora Viu Não Peraí Volta Eu acho que tem Alguma coisa Ok Ok, eu posso salvar Eu posso ir pra ali Ok Temos aqui Talvez outro olho Daqueles, né As penas De fênix Hum Isso aqui deve ser Pra aumentar a vida Todo mecanismo Aqui é bem Bruto Viu O cara tem que ter Muita força Aqui deveria ser Uma academia Céu aberto Por isso que Todos os homens Aqui e mulheres São bem musculosos E aí Como é que eu vou Pra ali Será que ele Talvez ele Jogue isso aqui De novo Como se fosse Uma corda Se tivesse Uma corda Na ponta Poderia Sem pendurar, né Não Não tem Ok Vamos salvar Aqui Show de bola Não Não quero Por enquanto Eu posso descer Aqui Tem mais uma porta Para me quebrar Aqui Fala sério Acho que não Quebra não Acho que deve ser Mais forte É, eu imaginei isso Ok Vamos descer Eu estou ouvindo Alguém aqui Eles são bem resistentes Viu Caramba Porque estão de armadura E eu gastei Meu especial Todinho Ok Eu consegui abrir Essa passagem Vou voltar Porque tem um caminho Que eu posso ainda Percorrer ali Peraí Tem uma outra escada Aqui Sim É, a lua Tá bonitinha Deixa eu me afastar Aqui de novo Ok Ok, consegui pegar a manha com esses bichos, mas quando eles atacam em sequência, é complicado. Tem uma guerra ali atrás, né? Toma, toma. Toma, um, dois, três, ok. Ah, errou! Uh, quase que ele que faz eu errar. Ah, me larga! Cara, esse lugar aqui é difícil, viu? E aí? Ah, tu quer pegar no meu pé, né? Toma, toma e toma. Ele não escorrega aqui, né? Ele é bem limitado no 1. É, é o primeiro, não tem muito o que você reclamar. Epa! Larga essa parede aí, rapaz. Aqui eu lembro que ele empurrava essa estátua. Caramba, quase caga aqui, viu? A ambientação daqui é incrível, viu? Eu acho que tem alguma coisa pra cá. E eu acho que eu errei alguma coisa ali. Vamos embora, então. Ah, agora eu posso pegar isso aqui. Caramba, que precisão. Derrubar uma estátua e fazer a cabeça da estátua servir de... de plataforma. Essas bichinhas são sem vergonha, viu? Uh! Sai! 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 Pega! Ah, é o símbolo da Skull! Hoje eu já estou aqui, tu viu? Olha, é o símbolo da Skull, ó. Desce redondo. Tá vendo? Ok. Vamos tentar subir aqui. Ah, não. Ah, sai. Vai pra isso daqui, ó. Bichinha nojenta. Vem cá. Ok. Descendo redondo. Muito bem. Muito bem. Olha as perninhas de frango assado. Ei, tem mais alguém ali? Não, cara. Ah, não. É o machado do cara. É bom que se destruí duas. Meu irmãozinho do céu Já que eles caem aqui também, quer ver? Vamos ficar esperando O negócio aqui não é mole, não Cadê o outro? O outro está aqui só me aguardando Muito bem Até suei aqui Ei! Quero ver se fica morto aí, viu? Ah, que é muito bom para você matar o estresse, viu? Ok, fez sentido Ah tá, eles vão me atacar Ai! Aqui não tem sossego de jeito nenhum Vai para lá Meu... Que cara sem vergonha? Ei! Eu achava que apertando o X ele ia mais rápido Mas na verdade Na verdade ele só cai É porque eu confundo com o 2 Também que o 2 ele está muito mais habilidoso Poxa, ele não sobe aqui as coisas mais rapidamente Então Eu tenho que esquecer do X aqui Ok, vamos embora Foi só uma quedinha de nada E aí Sem vergonha Toma também Ei! Seu suicida Vai só Zinho Todo mundo quer um pedacinho dele Eu entendi Eu entendi Me larga Toma O cara é mais rápido do que eu Olha Eu também com um facão deste tamanho Rapaz Ah, não De... Cara, fizeram foi feira para me atacar agora Mas rapaz Ai, um pouco de paz para a variável Vamos até o final Não Aqui não tem nada Quem é que está Batendo aqui Tem muita gente morta aqui, né Ah, entendi Corre, 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 corre Eu acho que tem aqueles bichos ali Que eu não queria atacar ele Eu vou usar o arpão aqui Uhum Cara, tudo isso para abrir essa porta Uhum Eu sabia Oxe Ah, não Perdei os orbes Ok, vamos nessa Cara, teve um negócio aqui feio, viu Será que sobe mais? Hum Será que isso aqui vira outra coisa Se eu pegar mais Sem precisar? Não, não vira nada Calma aí, Kratos Quero ver um braço gigante ali Quero ver um braço gigante ali Não se preocupe, Kratos Eu sou o oracle de Atenas Aqui para te ajudar a derrotar Ares Ok, ela vai me dar Alguma coisa Ou mais informação de como Enfrentar Um Deus Cara, dá para ouvir as pessoas gritando Nossa, que incrível Os efeitos sonoros desse jogo Parece ser formiguinhos, né? Caramba Uhum Bem, pessoal Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Por favor, clique em gostei Se inscreva no canal Comentem Compartilhem E até o próximo vídeo Um grande abraço a todos Tchau 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 Tchau